Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Um, vai! Um, quatro, um, quatro, um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Vocês gostou? O que é? Vocês vão dançar essa moto agora, vai! Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? O que é? As bases assim, vai! Mexe, mexe! O que é? 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 Eu fiquei sabendo que o seu amor é de chocolate O que é? Cadê essa garrafa? O que? Vai lá, Alvaro! Pode cavalo há de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Dança! O risco, água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de coisa O que é? O que é isso? Tá muito arrumadinho Põe a camisa pra fora Peter Guedo Como homem rapaz Não! Assim não! Como homem! Coloque a mão lá! Aí não! Lá! Lá! Vamos ver seus reflexos Ande! Ande! Como homem rapaz! Direito! Coloque a mão! Isso! Vai! Um homem de verdade Cospe no chão! Cospe! Assim não! Como um homem! Um macho! Um homem das cavernas! Agora Vem um movimento crítico e decisivo Haja o que houver Esta é a prova dos nove Eu colocarei esta música E aja o que houver E importe se alguma Dance esta música Não dance! Não dance! Não! Controle-se! Vão seu nome! Controle-se! Ah! Controle-se! Cadê a salva de palma, gente! Oh! Pimentinha! Pimentinha! Resolve! Resolve!